Você sabia que só 5% das pessoas conseguem escrever Roblox, se traz pra frente e deixar laquezão em 3 segundos? Quero ver se você é capaz, hein? 1, 2, 3! Antes de começar o vídeo, galera, eu vou pedir pra você passar aí no meu canal de gameplay. Eu criei aí um canalzinho aí pra gravar uns vídeos com vocês e jogar bastante com vocês e sortear Robux aí, rodigos, várias coisas. Então, se você quer ganhar Robux, se inscreve aí no canal. Sempre eu vou estar soltando aí um vídeo aí valendo Robux pra vocês, beleza? E também tem meu grupo aqui do Narigaprox, beleza? Entra aí, ó. Já tem 31 membros. Entra aí, galera. Seja mais um membro e manda seu salve aqui pra mim, que precisa aparecer. Beleza? Tamo junto. É nóis. Fique com o vídeo. Entra nesse mapa. Tropping Wars. Vamos entrar no jogo, galera. Você vai aqui pro RBB Battles aqui, ó. Battles. Detecto transportado. Você entrando, galera, no jogo, vai aqui no menu e equipa isso, galera. Esse patch aqui pra deixar você muito rápido, beleza? Eu achei que todo mundo tá na minha frente, mas eu tô rápido, ó. Bastante. Galera, tá bugado aqui porque eu peguei aqui o negócio pra escapar, mas não foi. A minha dica é o quê, galera? Enche a sua cesta aqui, ou carrinho. Ou seja, você faz. Enche desse lado aqui, galera, ó. Sempre pro lado direito. Lado esquerdo. E vem pra cá, ó. GG, galera. Você vai encher rapidão, ó. Ó, vai, 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 vai. Beleza. Você vai aqui, galera. Você vai aqui, pula aqui. Não precisa pular. Só correr pra cá. Vem aqui. Pega aqui as coisas. Tô pegando mais pequeno primeiro, mas não precisa pegar pequeno, galera. Vai pegar os ganhos se quiser, mas eu já pego logo esse daqui. Sempre vou pra esquerda, galera. Presta atenção. Eu vou ficar o tempo todo indo pra esquerda, galera. Ó o tanto que eu já tô, já, ó. Ó o tanto que eu já tô. Sempre vou vir pra cá, galera. Pra cá. Peguei um. Peguei dois. Daqui dá pra pegar três, eu acho, galera. Peguei quatro, eu acho. Beleza. Voltei pra cá de novo, ó. Presta atenção, galera, que aqui é a chave. Aqui é o negócio. Não esqueça que passei o pé, galera. Eu também acho que é a cesta. Com a cesta na mão, você vai mais rápido também, tá bom? É uma dica minha aí. Não sei se é verdade, tá? Mas é o que eu acho. Você vem aqui. Beleza. Descarrega aqui de novo. Tá bom? Eita, o cara bateu em mim. Quase que eu caí. Eita, pula do... Pula sem querer, mano. Nossa, eu fico bravo com isso, mano. Nem eu tô apertando de pular. Peguei duas ali. Vai de volta. Vou mostrar pra vocês o negócio, galera. Nós temos que... Quando encher a barrinha, eu tava vacilando. Não sabia que tinha que ir ali embaixo e pegar um toque, né? Um cartão. Ó, tá acabando daqui já, mas... Daqui a pouco ele vai dar respaldo e vai encher tudo de novo, galera. Vai ver que eu tô quase na metade. Bora, bora. Mano... Vai perseguindo. Aqui, ó. Tem dois aqui. Tem dois óculos. Vai dar respaldo, galera. Que acabou as coisas. Acho que vai dar respaldo agora. Ó, eu tô quase na metade já, galera. Vai, cadê o respaldo? Cadê o respaldo aqui? Já foi todas as coisas aqui, mano. Beleza, beleza. Beleza, fui rápido. Mais dois aqui. Beleza. Dá respaldo, dá respaldo, dá respaldo. Cadê o respaldo? Sempre dá respaldo aqui, galera. Nas coisas tudo de uma vez, mano. Vou pegar uns cabelos ali agora, então. Que é mais perto aqui também. Cabelo é mais perto que dá pra você puxar daqui pra cá rapidão, galera. Beleza? Cadê o respaldo aqui? Não. Ah, mano. Deu respaldo ali ainda. Beleza. Vai pra ponta aqui pra não errar o pulo. Olha isso. Sempre assim, galera. Você vai ver que eu tô mais da metade já, ó. Sempre olha ali se deu respaldo, porque ali é o mais rápido, galera. Dá o respaldo dos itens que você pegar, sabe? Vou pegar cabelo. Vou pegar quatro cabelos. Beleza. Vai pra ponta aqui pra não pular certinho. Pra cima, né? Aí. Bora, bora. Ó, não deu respaldo ali ainda, galera. Meu cabelo. Peguei outro. Beleza. Cinco cabelos. Vai pra ponta aqui rapidão. Volta. Eita, não morre não. Faz morrer pro iluminado ali. Vai, filho. Vai. 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 Então, galera, não deu respaldo aqui ainda, mano. Puxa, acabei morrendo. Não tem problema, galera. Não tem problema, ó. Morrer ali. Vambora. O problema é morrer de duas vezes seguidas, que nem fez na outra partida aí, ó. Meu cabelo aqui acabou, mano. Cabelo acabou. Volta, volta, volta. Tô quase preenchendo, galera. Não sei se tem sorvete aqui. Tem, tem sorvete. Vai. Vamos sorvete mesmo. Entendeu? Sorvete também porque eu tenho que pular aqui. Eu não consigo pular lá de uma vez, galera. Se vocês conseguirem aí, vocês é... Bem melhor que eu, mano. Só que sorvete eu não vejo. Parece que não preenche nada, galera. Não sei o que acontece. Não tem um spawn aqui. Me ajuda. Dá respawn aqui, mano. Aqui é o melhor lugar, galera, pra pegar as coisas, mano. Vamos sorvete aqui de novo. Bora, 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 bora. Bora. Tá quase, galera. Tá quase, tá quase, tá quase. Bora, bora, bora. Deixa eu pegar. Não tem erro, galera. Não tem erro. Facinho. Só que eu queria que desse respawn ali toda hora ali, galera. Aí, galera. Deu respawn. Pega, 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 pega. Beleza. Aqui é o lugar mais rápido. É aqui, galera. É o lugar mais rápido é ali, mano. Vai encher, mano. Bora, 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 bora. Esse daqui é o que enche mais, ó. Esse daqui é o que enche mais. Bom, galera, o meu já encheu. Agora eu tenho que fazer, galera. Você tem que procurar onde que pega o cartão. Ali, ali, o cartão ali, ó. A parte do cartão, galera. Você vem aqui. Ó. Aqui embaixo. É sempre aqui embaixo, eu acho, cara. Aperta o E. Beleza. Pegou o cartão. Você só consegue pegar o cartão, galera. Quando você enche toda a barrinha, tá? Ó, o escape tá lá em cima, galera. Então, ó. Vou aqui. Ó, dei mó pulão. Cortei mó caminho. Vocês pegaram aí a visão. Ó, vem aqui. Vem aqui. Ó. Beleza. Já era, galera. Você vem aqui e usa o cartão. Escapou, galera. Aí a bad tá aí. E bora lá, galera. Agora eu vou lá no RB Battle, só pra aparecer a animaçãozinha lá. Bora pra cima, galera. Vê se consegui. Agora vamos no RB Battle lá pra vocês verem, galera. Tô enchendo mais uma. Bom, galera. Tamo aqui agora no mapa da RB Battles. Vamos ali na... Parte das badges. Badges, badges. E aí, galera. Mais uma completada, hein? Daqui agora. Uma, duas, três. Beleza. E é isso aí, galera. Curte, me segue se gostou.